Cida! Oi! Hoje eu não vou fazer o pagamento não, tá? E não vai fazer o pagamento porque hoje? Não, porque hoje eu tô sem dinheiro, Cida. Eu vou ter dinheiro amanhã. Não, eu não quero saber não. Não, amanhã eu te dou, Cida, amanhã eu não tenho que receber hoje. Eu fiz o serviço, foi hoje? Não fiz o serviço amanhã? Não, amanhã é outro dia. Cida, eu quero receber o dinheiro. Eu tô sem dinheiro. Cida, eu quero dinheiro na minha carteira agora, porque eu vou pra casa, eu tenho que chegar com o dinheiro lá. Eu tô sem dinheiro hoje, Cida, amanhã eu te dou sem faca. Uma coisa dessa, eu ficar ralando aqui, acabando com a minha mão, com as minhas unhas, pra você falar pra mim que não vai me pagar hoje? Não. Você é muito incompreensiva. Não, eu sou incompreensiva não. Eu sou incompreensiva não. Você que só pensa em você. Por que você não preparou o dinheiro antes, sabendo que eu ia vir hoje? Eu vou ali ver se você... Por que que me chamou hoje? Eu, hein? Concreto. Pensa na patrona. Se pira, se pira, mulher. Só vou sair daqui agora, quando o dinheiro tiver na minha carteira, ó. Se pira. Tô aguardando. Já se viu uma coisa dessa? Eu, hein? Pode ir, que eu tô esperando aqui, tá? Tá achando que eu sou besta. Muitas podem... Não, vou esperar pra amanhã não, porque ela podia muito bem ter conversado antes. Falava, você faz a faxina e eu te pago amanhã? Mas ela não falou. Ela esperou eu terminar o meu serviço, agora que eu tô contando com o dinheiro, vem falar pra mim que não tem dinheiro? Ah, não. Tá bom?